Olá galera do canal, nós somos da FES BJJ, meu nome é Estevam, estou aqui com meu amigo Antônio Destra e nós vamos mostrar algumas posições para vocês. Galera, agora o assunto é um pouco mais sério, nós vamos mostrar uma posição muito polêmica dentro do mundo do Jiu Jitsu, ela é permitida, nenhuma federação, nenhuma confederação proíbe essa chave, porém muitos professores deixam de ensinar nas academias por não saberem que ela é permitida. Nós vamos mostrar a chave de rim. Galera, é o seguinte, eu já tentei escalar a guarda, eu já tentei botar pé no quadril e o meu adversário está aqui amarrando, ele não quer sair de dentro da minha guarda, tá? Eu utilizo muito esse recurso, que é a chave de rim. Eu vou dominar as mãos dele, como ele está amarrando, geralmente ele está cansado, tá certo? Então ele não vai oferecer muita resistência. E ele está com medo de ser raspado, então geralmente ele está botando o peso lá pra trás, lá no calcanhar dele, sentando no calcanhar. Fica muito fácil de eu puxá-lo, tá certo? Eu vou jogá-lo no sentido da minha cabeça. Então, ó, vou pegar e vou trazer com as minhas pernas e com o meu braço, tá? Os meus joelhos vão ficar mais ou menos na altura dos cotovelos dele, que é o começo das costelas flutuantes. Eu vou jogá-lo lá atrás. E eu subo a minha perna junto com ele. Depois eu só abraço as minhas pernas, pegando mão com mão e dou uma esticada. Perceba que eu só vou fazer uma sanfona, eu só vou esticar. E já vai ser o suficiente pra deslocar as costelas flutuantes dele. Causa uma dor muito grande, muito grande. E o adversário geralmente sai bem machucado dessa chave. Muito importante. Primeiro, a minha cabeça não pode estar no chão. Minha cabeça tem que estar no sentido do meu adversário. Meu abdômen tem que estar travado. E minhas pernas ativas o tempo todo, tá? Porque são elas, na verdade, que vão puxar. A minha mão, ela vai só direcionar o meu adversário. Então eu vou dominar as duas mãos, tá certo? Vou dar um puxão pra cima e as minhas pernas vão trazer meu adversário e as minhas mãos vão só direcionar. Ó, puxei, trouxe, abracei mão com mão. Só vou esticar fazendo a sanfona. Valeu galera, espero que tenham gostado das posições. Não se esqueçam de treiná-las com um instrutor, nunca sozinho em casa. Quero agradecer a Overcrawl pela parceria. Não se esqueça de deixar o seu like. Ativa o sininho. Se inscreve lá no canal pra receber os novos vídeos. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. Obrigado.